Música Senhor pecetor de abedas, o delega não pode subir de camisa, tem que ser camiseta Bom! Vá aqui, abro! Senta o campeonato, por favor. Caminador, senta! Boa! Vamos lá! Boa! 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 Espírita, espírita. Boa! Só isso, Marcelo, só isso. Boa! 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 O que é? Boa! Boa! 2x0 1x0 2x0 1x0 2x0 1x0 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 2x0 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 1x0 2x0 A gente vai pegar a chave, a gente vai fazer Isso, inteligência, acesso Aura certa Comandador Box Boa 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 2 Respira Aí no bem, você apresenta 2 Controla Enfase Compensa Vão respostar O chão do ar, o jogador, o mesmo tempo que ele faria em volta. Vamos dar esses 5 segundos. E o tranquilo da 7h30 é o máximo. Solta! Primeiro. Terceiro e último round. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Solta a galva. Boa Ei, ei, ei Não dá nada Não dá nada Boa 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 Ô garoto, fechadinho As casas dele Você e a sua esquerda Me abraço E o seu, Marcelo O Thiago Entrou o Thiagão Tô bem Boa Marcelo Já tá cansado, Marcelo Tá cansado também, Thiago Tensão, tensão, tensão Tensão, tensão Tensão, tensão Boa Boa Fechadinho 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 Boa, Marcelo Vamos deixar passar Ô Thiago Acima A espécie é sua A espécie é de novo Isso aí Isso, Marcelo Inteligência 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 Boa Abate baixo Olha um pouco Dentro do pouco Dentro do pouco Vamos pegar Pegar uma 10 e acertar Isso, Marcelo Isso aí Vamos lá Abate baixo Mais de cima Boa Muito bem Isso, Marcelo Boa 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 O campeão!